Onde ele tinha toda a riqueza, tudo que ele queria na sua vida, levou ele lá pro deserto. Eu já vi essa sargante, eu já vi o mar se abrir Eu já vi os cavaleiros do faraó se afogarem Eu já vejo luz e lâmpagos, a trombeta me chamar É a voz do meu amado me chamando pra subir, subir, subir Eu vou, vou me perder em meio a nuvem de glória Me encontrar diante de tua face Me perder em meio a nuvem de glória Me encontrar diante de tua face Eu vou, vou subir a montanha Eu vou, vou subir a montanha Eu já vi essa sargante, eu já vi o mar se abrir Eu já vi os cavaleiros do faraó se afogarem Eu já vejo luz e lâmpagos, a trombeta me chamar É a voz do meu amado me chamando pra subir, subir, subir Eu vou, vou me perder em meio a nuvem de glória Me encontrar diante de tua face Me perder em meio a nuvem de glória Me encontrar diante de tua face Eu vou, vou subir a montanha Eu vou, vou subir a montanha Essa é a história de um homem chamado Moisés Há muito tempo atrás Ele viu a sarça ardente Ele viu o mar se abrir Ele viu os cavaleiros do faraó se afogarem Mas chegou um momento na vida de Moisés que ele disse Eu quero ver a tua glória Eu quero ver a tua face Será que nesse lugar existem pessoas que querem ver a face do Senhor? Eu vou, vou subir a montanha 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 É a voz do meu amado me chamando pra subir, subir, subir É a voz do meu amado me chamando pra subir, subir, subir Me perder em meio a nuvem de glória Me encontrar diante de tua face Me perder em meio a nuvem de glória Me encontrar diante de tua face Eu vou, vou subir a montanha 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 Eu vou, vou subir a montanha